O programa a seguir é livre para todos os públicos Eu caio, é ali, consegui, encontrei, encontrei Eu sabia que era para cá Nossa, depois de tanto tempo voando aqui Minha elaitra quase quebrou E eu quase não consegui chegar Mas eu tenho certeza que é aquela vila ali Deixa eu tentar vir para cá O que é isso aqui? Sai! Que monstro gigante é esse? Toma! Vai me bater, vai me bater, árvore gigante Sai daqui, corre Eu preciso chegar ali Porque eu ouvi dizer que tinha um monstro gigantesco Atacando essa vila E o villager mais forte de todos Aquele lá que tinha me dado diamantes, né? Ele está aqui, ele pediu a minha ajuda Ah! Sai! Olha isso! Sai daqui perna longa Sai perna longa Sai daqui Sai daqui perna longa Eu já tinha te visto antes Já tinha te visto Sai Toma Não, é impossível É impossível Sai! Sai daqui Pera, corre, 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 corre Eu preciso achar um lugar alto para eu ficar Deixa eu ver Vou subir ali, subindo em cima dessa montanha aqui E eu preciso me estruturar porque está muito difícil Deixa eu ver se eles estão atrás de mim ainda Não, pararam, já pararam Fica aqui Sobe aqui Pronto, 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 pronto Deixa eu ver, ó Qual que vai ser a estratégia que eu vou chegar ali Sem chamar a atenção daquele monstro Deixa eu pensar Eu preciso pensar Preciso subir em um lugar bem alto E conseguir parar em cima de uma casa Ah, verdade, boa ideia Deixa eu vir para cá, ó Vou pegar madeira Eu faço uma torre gigante aqui Subo E aí eu caio em cima de uma casa Cavo para baixo, né? Caio dentro da casa E lá eu vou ter toda a vila para poder andar E encontrar esse monstro e derrotar ele Olha, eu trouxe aqui a minha armadura mais forte que eu tinha Que é essa armadura de ferro Eu espero que dê conta dele E também, olha só Eu tenho uma espada de ferro Um arco E 15 flechas que eu consegui numa ravina Deixa eu pegar aqui Pronto Deixa eu ver 5 madeirinhas Acho que é pouco Vou pegar mais Mais um pouquinho Hum 7, 7, 7, 7 Preciso de 7, 7 Isso 7 é bom Isso, boa Agora é só A gente vem aqui Sobe em cima dessa árvore Deixa eu ver Olha, dava para subir aqui, ó Sobe aqui em cima dessa Boa Pula aqui Boa Agora é só a gente vir para cá Sobe nessa aqui Boa Agora é só a gente subir Eu acho que vai dar bom aqui, hein? Não, acho que é melhor ir mais para frente Que é menos arriscado de dar errado, né? Boa Para cá, para cá Agora a gente precisa acertar ali, ó Acertar essa parcura aqui Boa Boa, boa Agora sim Agora a gente faz aqui, ó Só subir a nossa grande torre Sobe aqui Sobe a torrinhazinha aqui Deixa eu ver E a gente vai acertar bem lá em cima de uma casa Que vai ser a nossa primeira chance, né? Vamos ser a primeira tentativa de tentar acertar na vila Daqui será que vai dar? Ai, está muito alto Olha isso Ó, dá para ver a altura daqui Olha isso Está muito longe Está muito longe Deixa eu ver Vamos fazer a estratégia, hein? Um, dois, três Ih, ih, ih Ó, ó Aqui, ó Abre a asinha E agora vai Pula Pula Vai Chega, 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 chega Vai dar tempo Vai dar tempo Olha isso Certinho Certinho Uhuhuhu Cheguei Cheguei, pera Deixa eu ver Vamos analisar aqui essa vila Hum, ó Tem um monstro ali já Já tem um monstro estranho ali, roxo Deixa eu ver Tem um segurança ali Outro ali E cadê esse monstro gigante? Pera Eu acho que não tem monstro gigante nenhum aqui Ele deve ter me enganado Porque se tivesse um monstro gigante eu ia ver ele de primeira, né? Deixa eu vir para cá É O senhor vira de... Achei Achei, eu sabia Sabia que tinha Eu falei brincando Falei brincando que não tinha Pera Pera Como que eu vou chegar naquele monstro? Olha o tamanho dele Quebra isso aqui Ai, como que eu vou chegar nele? Ele é gigante mesmo Eu pensei que ele ia ser menorzinho, né? Mas ele é muito grande Vem para cá, ó Preciso chegar ali Como que eu vou chegar ali? Deixa eu ver, ó Pula para cá Aqui, boa Aqui, isso Vem Vem cá, vem Toma Toma uma flechada Já me viu Ele já me viu Ele já me viu Melhor ir embora Melhor ir embora Vem para cá Volta Vem para cá também Aqui Eu preciso achar alguma coisa É, Sr. Villager Você sabe É, alguma armadura Alguma coisa boa Que vocês podem me emprestar Para derrotar ele? Ah, não Ele não sabe também Deixa eu ver esse daqui Você sabe, né? Você sabe Deixa eu ver O que você troca aqui Ah, só coisa ruim E você? Ah, só coisa ruim também Desse jeito não vai dar Desse jeito eu não consigo salvar ninguém Você também Ah, só coisa ruim Ah, o que eu faço? O que eu faço? Pera Eu preciso de uma Outra estratégia Porque Eu não sei se ele é forte Não sei se ele é fraco Então eu vou ter que achar Uma forma Tem que achar uma forma aqui Então eu acho que eu vou fazer o que? A primeira vez Eu vou atacar ele Vou atacar ele de qualquer jeito Deixa eu pular aqui Pula aqui A gente vai pousar em cima dessa árvore E joga uma flechada E vamos lá perto Vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem Toma Sai Não, ele é forte Ele é forte Olha isso Já vi Já vi Já vi É impossível Toma Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Villager, me ajuda Me ajuda Ele ficou lá Ficou lá parado Parece que ele não consegue sair dali Daquele canto Isso é bom Isso é bom pra mim Posso usar isso como estratégia Pula pra cá Aqui Minha light Minha light está pronta ainda Deixa eu vir aqui Olha, olha, olha É agora É agora Eu vou me esconder atrás daquela casa ali Corre Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Boa Boa Cadê ele? Cadê ele? Não Tá aqui Ele tá aqui na frente Sai Sai daqui Sai daqui Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Sai Sai daqui Sai daqui Vem Pode vir Vem cá Eu sou corajoso Eu não tenho medo de você não Eu não tenho medo de você não Então vem 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 Não, não, não Pra cá não Pra cá não Ah, ele passou Ele passou dali Vem Pode vir, vem Você não é bobinho? Você não é bobinho? Você não é o corajoso? Você não é o corajoso? Toma Toma Toma, toma, toma Toma, hit Toma, hit Toma, hit Mais um hit Vai Não, não, não Impossível Impossível Vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer Pera Deixa eu ver aqui Não tem nada, nada de bom Será que Eu não consigo achar nada dentro das casas? Pera Não tem alguma coisa aqui dentro Pronto, deixa eu ver aqui Isso, artistas Com licença Se tem alguma coisa pra mim aqui Ah, não tem nada Não, pera Deixa eu ver aqui dentro disso Não tem nada Não tem nada aqui dentro É impossível É impossível Aqui nem deve ter Ai, como que eu vou derrotar esse monstro? Pera Deixa eu ver Tem outras casas aqui, né Tem outras casas Então eu não posso perder a esperança ainda Daquela casa Essa casinha aqui, ó Deve ter algum baú, alguma coisa Nada Tem terra e mato Só, só isso Oh, esse aqui É o Villager Oi, Villager O que você tem? Ai, nada de bom Pera Ai, é impossível Essa missão Eu vou ficar devendo pro meu amigo Villager Eu vou embora Vou embora Deixa eu ir embora daqui Pera Ah, tem o Tem o ferreiro Eu tinha esquecido Senhor ferreiro Você tem alguma espada forte aqui? Alguma coisa boa? Ali dentro? Posso estar Deixa eu entrar aqui Deixa eu ver Ai, o que que é isso? Não, não, não Você pode estar mentindo, né Aquilo ali não é pra mim não, né Pode usar? Pode usar? Não Olha só, pessoal Pra quem não sabe Essa daqui É a armadura completa do Avaritia E a espada do Avaritia Olha isso Eu vou colocar aqui, ó Olha Que legal Eu tô muito, muito forte agora Muito rápido Olha essa armadura Olha que legal E tem uma coisa Tem uma coisa muito legal nela Que eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Tô andando aqui tranquilo Tô aqui no Survival E eu consigo voar E eu consigo voar Eu consigo voar Olha isso Borrosa Muito roubada Olha, eu fico com os negócios aqui ao redor de mim, ó Então eu consigo voar pela cidade inteira Consigo descer Ó Não levo dano de queda ainda Não levo dano de queda E olha Eu tenho certeza que agora Ele não vai ter chance nenhuma Vem, moço Não Vem Não consegue, né Não consegue me acertar, né Agora Agora você não consegue, né Ó Então agora Eu vou derrotar ele Só com uma espadadinha Ué Só com uma espadadinha Vem, vem Ah, vem aqui, vem aqui Olha Eu tô achando que essa espada aqui Vai ser muito forte Porque ela tem Ela tem dano infinito E ainda colorido Deixa eu ver Vem cá, ó Só vou testar aqui, tá bom? E você? Só vou testar, tá bom, senhor monstro? Olha isso Nem me dá hit Ih Esse aqui Era o monstro Mais forte que tinha aqui Eu não acredito Eu não acredito Mas olha Pra falar a verdade Foi difícil derrotar ele Porque com aquela armadurazinha de ferro Era impossível Só que com essa armadura aqui É a melhor armadura de todas É a melhor armadura de todas E ó Eu vou mostrar aqui pra vocês Entrar no criativo E mostrar como que eu fiz essa armadura Vou mostrar aqui, ó Game mod 1 Vou precisar de quê? Vou precisar de Uma crafting table É lógico, né Crafting table E Deixa eu ver aqui Cadê? Cadê? Pera Ó Essa daqui é a armadura Ela é muito forte E na verdade Ela tem uma crafting table própria Deixa eu ver Essa aqui, ó Essa aqui, ó Deixa eu ver Não, não é essa Não é essa Ó Eu fiz assim, ó Não é com essa crafting table normal A gente acha que é com ela Mas não é Aqui, ó No mod do Avarite A gente tem outras duas crafting tables Que é essa daqui E essa daqui, ó Essa aqui, ó Crafting table compreensada Então, olha Eu acho que pra fazer ela A gente faz desse jeito aqui, ó Isso Ela não quebra E aí fazendo essa compreensada Eu acho que a gente consegue fazer Uma outra muito mais forte Deixa eu ver Até onde vai isso aqui? Ah, só para ali Só para ali E a gente precisa no final das contas Fazer essa aqui, ó Que é a extreme crafting É... Compreensed, né Essa daqui é muito forte, ó Essa aqui é normal A gente pode ver, ó Igualzinha a essa Só que essa daqui Olha isso Olha o tamanho desse crafting É gigante E aí, olha A gente pega aqui No mod do Avarite Para a gente fazer Esse Infinity Engote É muito difícil Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo aqui Ensinando vocês Como mexer no mod do Avarite Eu faço E mostro tudinho para vocês Porque é muito complexo É... Várias máquinas A gente pode fazer farms E coisas muito fortes Porque as armaduras Ó... Para quem não viu a picareta também Tem um vídeo aqui No canal da picareta Que vai estar aparecendo Aí no final do vídeo É só você entrar lá E olha Essa picareta Ela é a mais forte de todas Eu não vou nem testar agora Porque tem um vídeo aí Então se você quiser ver É só você entrar lá Ó... Eu vou ensinar aqui Como fazer essa picareta Magnífica É só você colocar Aqui em cima Vai sobrar os ladinhos aqui Coloca Dois Deixa aqui no meio fechado E aqui Pronto Aqui embaixo a gente coloca Como se fosse o stick Os dois sticks Mas é com Neutrônio Engote E agora aqui Que é esse Cristal Matrix Que é muito forte Olha isso A nossa picareta Do Avarite E ó... Eu vou mostrar para vocês Vai... Eu não vou me aguentar Eu não vou me aguentar Deixa eu pegar aqui Coloca isso Olha como que ela Olha como que ela minera Se você bater aqui Você faz Uma... Uma... Um equipado de mineração Muito rápido Você vai até A Bedrock Em dois segundos Que foi isso daqui Que eu fiz Tá vendo? Ela é muito forte Então você só chegar aqui Ficar batendo aqui Nas coisas Você faz uma coisa gigante E abre mundos Coisas gigantescas Você pode fazer Não sei Muita coisa Muita coisa Com essa daqui Tá normal Se você segurar O shift Bater Deixa eu ver Se funciona Vou fazer só no gamewatch Zero Deixa eu ver aqui Ó... Não funciona Ah, mas ela quebra instantâneo A terra Quebra instantâneo Ah, isso é bom Isso é bom Deixa eu quebrar aqui Parece que ela quebra Assim É control Ah, é o control Que a gente tem que segurar Não Pera É assim Deixa eu ver Aqui Ah, não tá funcionando Aqui Deixa eu ver Ah, é Isso aqui Isso aqui, ó A gente tem que segurar O control E olha Aonde a gente mira Se a gente mira pra frente Ela quebra pra lá Se a gente mira pra cá Ela quebra aqui Se a gente mira pro chão Olha isso É muito forte De verdade Muito forte Agora eu vou ensinar a vocês Como fazer a espada E também Vou fazer alguma parte da armadura Deixa eu ver aqui pra vocês Pera aí Ó, pra gente fazer a espada A gente vai precisar Disso Vai precisar desse aqui também Vai precisar Cadê? Dessa estrelinha E também desse daqui, ó É só a gente fazer Isso daqui Primeiro a gente coloca Essa aqui Aqui embaixo Põe essas duas aqui Eu acho que é desse jeito Eu acho que eu me lembro É assim E agora a gente completa Tudo isso aqui, ó Completa assim Aqui, 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 aqui Olha aqui A nossa espada Do avaritia Uhul Muito forte Ela é a mais forte de todas É dano infinito Ela até mostra aqui embaixo, né Infinite Attack Damage E também tem alguma armadura Deixa eu tentar fazer uma armadura aqui Deixa eu ver Qual que eu vou fazer Ah, na verdade É muito mais fácil, olha A gente coloca aqui, ó Arroba Avaritia E dá pra me mostrar tudo pra vocês, ó Pra fazer isso A gente precisa fazer dessa forma Olha isso É muita coisa E cada bloquinho desse, olha Pra gente fazer ele Olha isso Olha isso A gente precisa de vários neutrônios A gente precisa de vários cristal E desse Infinite Castles aqui Que é uma coisa muito difícil de fazer Ó É muito minério Isso aqui é tudo minério Você tá vendo? De iron A gente precisa transformar O bloco de iron em um desse E fazer máquinas Em várias máquinas Então Esse é um mod de evolução Que se você quiser jogar aí no seu mapa Quiser jogar com amigos É uma coisa muito legal Que vai ser Vários e vários dias de jogatina Várias e várias horas Porque é muito difícil Então olha só Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se você gostou desse mod O link pra baixar ele Vai tá aqui embaixo E é muito simples Pra você colocar O mod aí no seu Minecraft Se você não sabe também Vai ter um outro link aí Ensinando como colocar É mod aqui nessa versão No seu Minecraft Então olha só Baixa lá Joga E manda pra mim lá no meu Instagram Uma foto aqui ó Você com a armadura do Avaritia Que o Instagram é esse Que tá aparecendo Aqui em cima no cantinho Esquerdo da tela Então é isso Até o próximo vídeo E... Tchau 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 Tchau